Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Fortaleza evento com a presidenta Dilma Rousseff que assina hoje o termo de compromisso para a construção da barragem de São José das Lontras. A presidenta fará também entrega de maquinário e anunciará mais investimentos para o Nordeste. Temos as palavras de boas-vindas do Sr. Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza. Muito boa tarde a todos os senhores, todas as senhoras. Inicialmente, minha saudação e minha enorme satisfação em nome de todo o povo de Fortaleza pela presença da senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, aqui na nossa querida capital cearense, Fortaleza. Minha satisfação, presidenta. Também, com muita satisfação, saudar o nosso governador, governador de todo o povo cearense, governador Cid Gomes. Em nome de todos os ministros de Estado que nos dão a satisfação de suas respectivas presenças, queria fazer uma saudação a todos em nome do ministro cearense, ministro Leônidas Cristino dos Portos. Também fazer uma saudação a todos os parlamentares aqui presentes, deputados vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Em nome do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado José Albuquerque. Presidenta, é sempre um prazer muito grande para um prefeito poder receber a honrosa presença da presidenta de seu país na sua terra. Mas hoje é certamente um dia muito especial, porque a senhora nos visita trazendo bons ventos, boas notícias, boas notícias que indiretamente também atingem Fortaleza. São notícias importantes tomadas agora, recentemente, no Conselho da Sudene, que serão compartilhadas a seguir, mas que demonstram a solidariedade, o poder de decisão em tratar com respeito, dignidade, aqueles que vivem no sofrido semiárido nordestino. São medidas de impacto inéditas, que tratam de forma emergencial a seca, mas que também tratam de forma estruturante esse problema, que é um problema repetido, infelizmente, no cenário do Nordeste brasileiro, do interior do Estado do Ceará e que sempre repercute aqui na capital de Fortaleza. Por essa razão, presidenta, a minha palavra é aqui apenas de boas-vindas, de muita felicidade, de muita satisfação em recebê-la e receber também todo o seu staff ministerial. Boa sorte, seja bem-vinda e muito obrigado. Um abraço a todos. Passamos, neste momento, a palavra ao senhor Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário. Bom, muito boa tarde a todos os cidadãos e cidadãs aqui presentes. Queria cumprimentar a todos e todas, saudando a nossa presidenta Dilma Rousseff, saudar o governador Cid Gomes, saudar os meus colegas de ministério, Fernando Bezerra, da Integração Nacional, Antônio Andrade, ministro da Agricultura, Luiz Mercadante, ministro da Educação, ministro Leônidas Cristino, filho dessa terra, ministro da Secretaria de Portos, saudar o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Albuquerque, saudando também todos os demais deputados estaduais aqui presentes, saudar todos os deputados federais já nominados pelo protocolo, saudar o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, a presidenta da Petrobras, Maria da Graça Foster, saúdo todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes, saudando a presidenta da Associação dos Municípios e Prefeitos do Ceará, prefeita Adriana Pinheiro, saúdo todos os secretários de Agricultura aqui presentes, saudando o secretário do Estado de Agricultura e do Desenvolvimento Agrário aqui do Ceará, Nelson Martins, e saúdo todas as representações do governo federal sediadas aqui no Ceará, saudando o delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Francisco Sombra. Nós, hoje aqui, vamos fazer a entrega de máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras a um conjunto importante de municípios do Estado de Ceará. É uma ação dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, onde todos os municípios brasileiros, essa era a ação inicial, todos os municípios brasileiros que fazem parte do Grupo 3 do PAC, municípios até 50 mil habitantes, estão sendo contemplados através de doação de uma retroescavadeira, uma motoniveladora e um caminhão caçamba. Isso para todos os municípios brasileiros. Vamos contemplar com essa medida 4.931 municípios brasileiros com essas máquinas. Por decisão da presidenta Dilma, aqui na região do semiárido, na região da Sudene, em função da forte seca que estamos vivenciando, a ação do Programa de Aceleração do Crescimento vai ir além. Cada município, além dessas máquinas, a reta escavadeira, a motoniveladora, a reta escavadeira, a motoniveladora e um caminhão caçamba, cada município do semiárido ainda vai receber um caminhão pipa e uma pá carregadeira. Para... Para terem ideia do que significa isso, significa um investimento de 1.460.000, quase 1.5 milhão de reais que o governo federal disponibiliza aos municípios para que possam, com essas máquinas, melhor atender a população. É quase 1.5 milhão o montante dessas máquinas para cada um desses municípios. Serão 1.415 municípios no semiárido e municípios da região da Sudene que estão em situação de emergência que serão contemplados. O que é que nós queremos com isso? Em primeiro lugar, que os prefeitos e prefeitas tenham com essas máquinas melhores condições de atender a população, seja para melhorar as estradas vicinais, para o escoamento da produção, da agricultura familiar, dos assentamentos da reforma agrária, da agricultura de escala empresarial, mas também, como a gente sempre diz, ao melhorar a estrada vicinal para o escoamento da produção, também as necessidades de fornecimento que o município tem, seja para o comércio, seja para outras atividades, também são contempladas. O ministro Mercadante também, mas há pouco vai fazer uma solenidade, vai fazer entrega de ônibus escolares para municípios. Também o ônibus escolar vai passar pela estrada vicinal, que a prefeitura tem melhor condições de cuidar. E outra questão importante é a utilização dessas máquinas para fazer barreiros, aguadas, cacimbas, enfim, poder ter uma ação que viabilize água para produção, água para o rebanho, água para a produção da agricultura e da pecuária. Então, são essas ações que nós pretendemos com o que estamos aqui fazendo, dando um reforço para os municípios e melhor atendendo a população de toda essa região tão importante do nosso país. Além disso, nas licitações, são, como eu falei, 4.931 municípios em todo o Brasil, nós, nas licitações, estabelecemos margem de preferência para que essas máquinas, efetivamente, sejam máquinas produzidas aqui no território nacional. Não tem nenhuma dessas máquinas, nenhuma dessas máquinas não é produzida, todas são produzidas aqui no Brasil, portanto, gerando emprego e renda na indústria brasileira, fortalecendo a política industrial e, consequentemente, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, resolvendo problemas da população e gerando empregos e renda na indústria de máquinas. E essas ações, até pela extensão delas, são ações de caráter republicano, porque todos os prefeitos e prefeitas, independente de partido, vão receber essas máquinas. O critério aqui é um critério que visa atender a população. Como a presidenta Dilma sempre diz, quando é eleição, é eleição, cada um faz a defesa dos seus candidatos, dos seus partidos, das suas coligações, mas depois de eleitos prefeitos, prefeitas, governadores, governadoras, a presidenta, todos temos que governar sempre, tendo em primeiro plano a população brasileira. Então, todos os prefeitos, numa relação federativa de alto nível, serão beneficiados com essas máquinas. Então, caros prefeitos, bom uso das máquinas, parabéns a vocês. Nesse momento, passaremos a entrega de chaves das máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras a prefeitos do Estado do Ceará. E para fazer a entrega das chaves, que receberão das mãos da senhora presidenta da República, do senhor governador do Estado do Ceará e do senhor ministro do Desenvolvimento Agrário. Nesse momento, convidamos para se posicionar e logo em seguida daremos início ao chamamento dos respectivos prefeitos. Convidamos o prefeito Franklin Veríssimo de Oliveira, do município de Acarapi. Convidamos a seguir o prefeito Antônio Roseno Filho, de Antonina do Norte. Convidamos o prefeito Francisco José Barbosa Góes, de Apuiares. Convidamos a seguir a prefeita Laura Cristina Ferreira Alencar, do município de Baixio. Convidamos a seguir a prefeita Terezinha Maria Serqueira Lima Gomes, do município de Barroquinha. Convidamos a seguir a prefeita Michele Cariello de Sá, do município de Beberibe. Convidamos a seguir o vice-prefeito João Bosco Machado, do município de Caririassu. Convidamos a seguir o prefeito Raimundo Donato Chaves, de Araújo, de Carnaubal. Convidamos a seguir o prefeito Francisco Nilson Alves Diniz, do município de Cedro. Convidamos a seguir o prefeito Francisco Carneiro Pacheco Neto, do município de Chaval. Convidamos a seguir o prefeito Francisco Carneiro Pacheco Neto, do município de Chaval. Convidamos a seguir o prefeito Antônio Felento Filho, do município de Crota. Convidamos a seguir o prefeito Regivaldo Melo Cavalcante, do município de Guaraciapa do Norte. Convidamos a seguir o prefeito Carlos Sérgio Rufino Moreira, do município de Ipô. Convidamos a seguir o seu secretário de Agricultura, Antônio Francisco de Ordem de Oliveira, representando o prefeito de Jaguaribe. Convidamos a seguir o senhor prefeito Francisco Lidomar Filomeno Oliveira, do município de Gijoca de Jericoacoara. Convidamos a seguir o prefeito James Martins Pereira Barros, do município de Martinópolis. Convidamos a seguir o prefeito Francisco Sávio Bezerra Uchoa, do município de Molungu. Convidamos a seguir o prefeito Simão Pedro Alves Pequeno, do município de Oroz. Convidamos a prefeita Maria Lucivane de Souza, do município de Paco Já. Convidamos a prefeita Maria Lucivane de Souza, do município de Paco Já. Convidamos a seguir o prefeito Francisco Sidney Andrade Gomes, do município de Paracuru. Convidamos a seguir o prefeito Luiz Fernandes Bezerra Filho, do município de Penaforte. Convidamos a seguir o prefeito Francisco Acácio Chaves, de São João do Jaguarebe. Obrigado. Convidamos a seguir o prefeito Alex Sandro Rodrigues Oliveira, do município de Senador Sá. Convidamos a seguir o prefeito Francisco Valmar Mota Bernardo, do município de Tejo Suoca. Obrigado. Obrigado. Convidamos a seguir a prefeita Mirineide Pinheiro Moura, do município de Humaré. Obrigado. 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 Convidamos a seguir o prefeito Francisco Clinsen, pessoa aquino do município de Uruoca. Obrigado. 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 Faremos agora a entrega das chaves das motoniveladoras aos prefeitos que serão chamados. Luiz Samuel Freire, do município de Assaré. Obrigado. Obrigado. Convidamos a seguir o prefeito José Ayrton de Araújo, do município de Aiuaba. Obrigado. 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 Convidamos a seguir o prefeito Antônio Peixoto Saldânia, do município de Barreira. Convidamos a seguir o prefeito Francisco Luiz Tavares de Araújo, do município de Barro. Obrigado. 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 Convidamos a seguir o prefeito Rafael Rufino Melo Paes de Andrade, do município de Catarina. Convidamos a seguir o prefeito José Vandevelder Freitas Fracelino, do município de Farias Brito. Obrigado. 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 Convidamos a seguir o prefeito Gerlásio Martins de Loiola, do município de Forquilha. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Convidamos a seguir o prefeito Luiz Walter Lincoutinho, do município de Independência. Obrigado. 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 Convidamos também o prefeito José Elisnaldo Mota Pinto, do município de Irausuba. Convidamos o prefeito Ciro Mesquita da Silva Braga, do município de Itapajé. Convidamos a prefeita Ana Tereza Barbosa de Carvalho, município de Jaguaruana. Já convidamos o prefeito Francisco Evanildo Simão da Silva, do município de Mauriti. Convidamos a seguir o prefeito Tardine Pinheiro Roberto, do município de Missão Velha. Convidamos a seguir o senhor prefeito Godofredo de Lima Vieira, do município de Novo Oriente. Convidamos a seguir a prefeita Vânia Clementino Lopes, do município de Ocara. Neste momento, a prefeita Vânia Clementino recebe as chaves. Senhora Presidenta do Brasil, do seu governador, ela que é prefeita do município de Ocara. Convidamos a seguir a prefeita Maria Ivoneide Rodrigues de Moura, do município de Pentecoste. Convidamos o prefeito Expedito José do Nascimento, do município de Piquet Carneiro. Neste momento, o prefeito Expedito de Piquet Carneiro é cumprimentado pelas autoridades e recebe a chave da retroescavadeira. Neste momento, os prefeitos estão recebendo as chaves das motoniveladoras. E, já em seguida, queremos convidar o senhor prefeito Carlson Emerson Araújo da Assunção. E, ele que é do município de Poranga. Convidamos o prefeito José Barreto Couto Neto, do município de Quiterianópolis. Convidamos a seguir o prefeito Fabiano Magalhães de Mesquita, do município de Santa Quitéria. Convidamos a seguir o prefeito Antônio Mendes de Carvalho, do município de Senador Pompeu. Neste momento, o prefeito Antônio Mendes de Carvalho, do município de Senador Pompeu, recebe as chaves da motoniveladora. Convidamos o prefeito José Webson Nogueira Pinheiro, do município de Solonópolis. Convidamos a seguir o prefeito José Marcondes Moreira, do município de Tabuleiro do Norte. Convidamos a seguir o senhor Wellington Ramos Machado, ele que é chefe de gabinete do município de Uruburetamba. Neste evento, representando o prefeito Luiz Vlaudeirton. E convidamos agora a prefeita Rosa Cândido de Oliveira Chimenez, do município de Varjota. A partir deste momento, nós iremos fazer a entrega das chaves em que o município recebe os dois equipamentos. Primeiro município, receber os dois equipamentos é o prefeito Guilherme Sampaio Lodin, do município de Brégio Santo. O município recebe a retroescavadeira e a motoniveladora. E convidamos a seguir o prefeito Moésio Loyola de Melo, do município de Campos Salles. Aplausos Obrigado. Senhoras e senhores, passamos a palavra ao senhor ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Obrigado. Meu amigo Leônidas Cristino, quero cumprimentar a todos os prefeitos, saudando o companheiro Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, cumprimentar as senhoras, senhores prefeitos, secretários municipais, secretários estaduais, empresários, senhores e senhoras da imprensa. Agora, breves palavras, senhora presidenta, apenas para sublinhar e realçar o ato que logo mais nós estaremos aqui assinando, que é fechando a seleção dos projetos apresentados pelo governo do Ceará no âmbito do PAC Prevenção e que comumente nós chamamos do PAC Seca. O Ceará viabilizou, junto ao Ministério do Planejamento, Integração e Ministério das Cidades, um conjunto de empreendimentos que alcança a expressiva soma de mais de 600 milhões de reais. E o empreendimento de maior vulto é a barragem de Lontras, que aqui nós vamos firmar o termo de compromisso. É um empreendimento que vai alcançar um valor total de investimento da ordem de 352 milhões de reais. E esse esforço, senhora presidenta, ele tem a sequência de muitas outras iniciativas. Aqui no Ceará já entregamos a barragem de Missy, concluímos a barragem de Figueiredo, estamos concluindo o Echão das Águas. Eu tive a alegria de, ao lado do governador Cid Gomes, entregar o trecho 4, que viabilizou a chegada da água da barragem de Castanhão para atender a região metropolitana de Fortaleza. E se não tivesse sido isso, Fortaleza que consome, ela e a região metropolitana, 10 metros cúbicos de água por segundo, o Echão das Águas está colocando em Fortaleza algo próximo de 7 metros cúbicos por segundo. Esse é o esforço que nós estamos fazendo desde que a senhora assumiu o comando do país. Sob a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, inauguramos uma nova etapa de enfrentar a questão hídrica no Nordeste. O PAC-1 viabilizou investimentos da ordem de R$ 7,5 bilhões. O PAC-2 selecionou projetos que já estão sendo contratados, executados, alguns já concluídos, da ordem de R$ 25 bilhões. Aqui no Ceará, nós vamos ter alegria, governador Cid Gomes, de agora em abril concluir o processo licitatório dos saldos remanescentes do Eixo Norte, que são as obras do que nós chamamos da Meta 3 Norte. Já estamos trabalhando em seis barragens de Jatia a Mauriti, elas já iniciadas e estamos mobilizando, senhora Presidente, quatro mil homens e mulheres que estarão plenamente empregadas até o final de maio. Para que a gente possa sonhar, acreditar, ter fé e dizer que em 14, se Deus quiser e quando Deus quer e o homem trabalha, o sonho se realiza. Queremos pegar água em Cabrobó e colocar água na barragem de Jatia, em solo cearese. Esse é o nosso desafio. E no contexto, senhora Presidenta, da sua visita ao Ceará para presidir a reunião da Sudene, do seu Conselho Deliberativo, a senhora anuncia medidas que vão ampliar os investimentos em favor da população afetada em mais R$ 9 bilhões. Quando terminou a reunião, eu fui para a sala de imprensa ao lado do governador Cid Gomes e a dúvida dos jornalistas era se os R$ 9 bilhões já incluíam os R$ 7,6 bilhões que já tínhamos desemboçado do ano passado para cá. E eu tive, portanto, a oportunidade de dizer não, são R$ 9 bilhões a mais que nós vamos injetar na economia do Nordeste, com garantia safra, com bolsa estiagem, com ação de perspiração de poços, com crédito emergencial, renegociando a dívida. Senhores prefeitos, o governador me falou que tem 70 prefeitos e prefeitas aqui. saiam daqui, batam na porta da agência do Banco do Nordeste. Estamos dando passos a partir de hoje para resolver a dívida do pequeno criador, do pequeno agricultor, para animar ele, para ele voltar ao banco, tomar o crédito e poder trabalhar a sua terra. Por isso é que eu quero encerrar as minhas palavras dizendo que esta reunião da Sudene, ela vai marcar uma página na história do nosso órgão de desenvolvimento regional. No meio da mais dura seca, a primeira mulher presidente do Brasil faz a terceira reunião em menos de um ano para demonstrar a sua sensibilidade, o seu compromisso para dizer que não vai ter seca por mais braba que seja, que possa colocar o Nordeste para trás. Com Lula, o Nordeste aprendeu a crescer mais do que o Brasil. E com Dilma, o Nordeste vai continuar crescendo mais do que o Brasil. Um grande abraço. Nesse momento, passaremos a assinatura do termo de compromisso para a construção da barragem de Lontras. A barragem será construída com maciço de estoncamento de pedras, com núcleo argiloso, de 57 metros de comprimento, com volume de 343 milhões de metros cúbicos de água. Para assinarem o referido termo de compromisso, convidamos o governador do Estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes, e o senhor ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Sua Excelência, o governador Cid Gomes acaba de assinar e agora o seu ministro da Integração Nacional. Queremos convidar agora o seu governador do Estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes, para assinar a escritura pública de doação a Petrobras de imóvel com área total de 1.930 hectares, a fim de possibilitar a construção da refinaria Prêmio II no núcleo industrial e portuário do PECEM, demonstrando o total interesse do Estado do Ceará de propiciar as condições necessárias ao estabelecimento da refinaria, fundamental para o desenvolvimento da economia de todos nós cearenses. Convidamos também para participar desse momento a presidente da Petrobras, a senhora Graça Foster, que nesse momento acompanha Sua Excelência e o governador Cid Ferreira Gomes, assinando a escritura pública de doação do imóvel. pedimos uma salva de palmas para esse momento que marca o grande desenvolvimento da economia de todos nós cearenses. Convidamos nesse momento para fazer uso da palavra o governador do Estado do Ceará, governador Cid Ferreira Gomes. Muito boa tarde, queria cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff, cumprimentar o ministro Fernando Bizerra, ministro Pepe Vargas, ministro Antônio Andrade, ministro Leônidas Cristino, ministro Aloysio Mercadante, vice-governador Domingos Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Zé Albuquerque. Em seu nome, cumprimentar a todos os deputados estaduais, agradecer sempre o apoio, a parceria que temos tido com aquela casa. Cumprimentar o prefeito de Fortaleza, em quem esta capital deposita muita fé e esperança, e tenho certeza pelo seu dinamismo e pela sua capacidade de trabalho, o povo dessa cidade não se decepcionará. Cumprimentar a nossa presidente da Petrobras, Graça Foster, e dizer que aquela caneta que eu assinei aí essa escritura é uma caneta que eu vou guardar como recordação, porque isso é um passo decisivo na implantação daquele que será o maior empreendimento do século no Estado do Ceará. Nós estamos falando de um investimento ao derredor de 11 bilhões de dólares, significam 22 bilhões de reais, e que tem um poder de indução, um poder de repercussão em toda a economia do Ceará e do Nordeste brasileiro, que é a nossa sonhada, acalentada Refinaria Prêmio 2. Obrigado, presidente Graça, pelo seu apoio e pela sua crença e obstinação para a implantação desse projeto. Quero cumprimentar o deputado federal José Arnon, o deputado federal João Ananias, o deputado federal José Ayrton Cirilo, o deputado federal Eudo Xavier, o deputado federal Chico Lopes. Cumprimentar o procurador-geral de Justiça do Estado do Ceará, doutor Ricardo Machado, agradecê-lo aqui pela presença. Cumprimentar o secretário, cumprimentar todos os secretários que repartem comigo a honrosa responsabilidade de governar o Estado do Ceará, em nome de dois secretários que as ações agora anunciadas dizem respeito mais diretamente. Secretário César Pinheiro, dos Recursos Hídricos, secretário Nelson Martins, do Desenvolvimento Agrário. E quero abraçar, cumprimentar a cada uma das prefeitas, a cada um dos prefeitos que hoje receberam da nossa querida presidente Dilma, presidenta Dilma, esse que certamente será um instrumento importante, seja retroescavadeira, seja motoniveladora. Eu já fui prefeito e sei o valor que isso tem, a importância que isso tem para que a gente possa resolver problemas do cotidiano. A todos, me permitam saudá-los em nome da Adriana Pinheiro, ela não quer mais se chamar agora de Aninha, não? Pode chamar? Então, Aninha do Quinto, que é como eu conheci, nossa presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará. Bom, minhas amigas, meus amigos, eu disse agora há pouco, e me perdoe, presidenta, a senhora vai ter que ouvir de novo o elogio, porque a plateia não estava lá presente quando nós participamos da reunião da Sudene. A terceira, já lembrada aqui pelo ministro Fernando Bezerra, que a própria presidenta fez questão de participar, não para ouvir reivindicações, não para fazer reuniões de discussão, mas para efetivamente anunciar ações, iniciativas que vão ajudar ao Ceará e ao Nordeste brasileiro, aos cearense e aos nordestinos a conviver com essa que é uma das piores secas dos últimos 50 anos. Eu disse lá, presidenta, eu estou na vida pública com mandato há 22 anos. Sem mandato, ponha mais aí uns 13 que eu acompanho e acompanho de perto, porque sempre foi desde garoto, desde 10 anos de idade, a minha vocação à vida pública. E nunca vi, nunca vi, e morei no interior, e sei bem a realidade da seca como é no interior, um governo federal, um presidente, uma presidenta. Se eu disser uma presidenta, só tem a senhora, um presidente, no sentido genérico, homens e mulheres, eu nunca vi nenhum que tenha tratado com tanta atenção, com tanta agilidade, com tanta presteza, com tanta solidariedade as demandas e as necessidades apresentadas por governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, que sentem aqui o dilema, o problema grave da seca. Hoje pela manhã, nós fizemos uma reunião cedo, um café da manhã, onde dos 10 governadores que estavam presentes aqui, 8 compareceram para que a gente pudesse afinar uma lista de reivindicações à presidenta. Eu digo a vocês que todas elas foram atendidas além do que foi solicitado. Eu não estou fazendo aqui, os meus conterrâneos sabem que eu não sou muito de elogiar de corpo presente, eu prefiro elogiar na ausência das pessoas. Mas há coisas assim que é importante que a gente diga, nós estávamos pedindo aqui, e é uma queixa muito legítima do pequeno produtor cearense, do médio produtor cearense, uma regularidade no fornecimento de milho. Naturalmente a esses preços que são compatíveis com a situação de dificuldade, que são os preços que a Conab tem praticado aqui no estado do Ceará ou no Nordeste. E o que nós pedíamos à presidenta era tão somente que fosse disponibilizado nos preços e nos moldes atuais uma quantidade suficiente para atender a todos os pequenos pecuaristas do estado do Ceará. Pois ela fez mais do que atender com a quantidade que nós solicitamos. Ela está entregando aos estados a capacidade de, ou a tarefa de distribuir, revender e o que for arrecadado com recursos será reaplicado em ações para volumosos, para fazer ação, para fazer forragem, para que a gente possa minimizar ao máximo as perdas do pequeno produtor, do pequeno pecuarista no estado do Ceará. Em todas as ações, para aquilo que eu considero o mais digno de uma ação federal, que é o programa Garantia Safra, porque não é favor, não é esmola. Cada agricultor, e aqui no Ceará já são mais de 300 mil, se inscreve, paga uma taxa a título de seguro. O município, os prefeitos pagam por cada agricultor do seu município um valor, o estado paga por cada agricultor da área, do território de cada estado um valor, a União paga um valor e isso compõe um fundo que é o fundo que garante aos pequenos produtores rurais, agricultores rurais, as parcelas do que a gente chama de garantia safra. E isso é uma forma, repito, digna da gente tratar e enfrentar a questão da seca. Se plantou e colheu, está bem? Se não plantou, ou se plantou e teve perda superior a 50%, o Garantia Safra paga a cada agricultor parcelas para que ele possa ter as suas necessidades básicas, mínimas de suprimentos de alimentos resolvidas. E o que nós pedimos à presidenta era que isso continuasse por pelo menos mais três meses até o mês de julho. E a presidenta anunciou aqui hoje que vai haver o programa, que vão ser pagas as parcelas até que perdure no Nordeste brasileiro uma situação de seca. Portanto, isso dá tranquilidade para todos os mais de 300 mil do Garantia Safra e mais dos 110 mil do Bolsa estiagem que estão aqui no Ceará, totalizando aí 1 bilhão e 600 mil pessoas no Nordeste, a certeza de que não vão ficar míngua, de que vão ter por parte do governo a atenção necessária para a sua sobrevivência, para que ele possa suprir, repito, as suas necessidades mínimas de alimentação. Portanto, presidente, eu não quero me alongar, mas eu não poderia deixar de deixar aqui o testemunho aos meus conterrâneos cearenses, a tantos quantos nos visitam, compondo a sua equipe, da nossa gratidão, do nosso reconhecimento pelo trabalho, pela sensibilidade e pelo papel de maestra que sei a senhora vem fazendo, dando a sua atenção especial a essa questão. Tenho acompanhado ao longo desses dias, foram inúmeras reuniões em que a senhora pessoalmente participou, discutiu, debateu, propôs e muitas vezes enfrentando até aquilo que é a rotina burocrática, comodista do serviço público, a senhora superando ou insistindo e defendendo as suas posições firmes em defesa de uma atenção maior que, com certeza, vem sendo dada e será dada ainda mais ao povo cearense e ao povo nordestino que padece dessa seca. Parabéns, presidenta, muito grato, parabéns a todos os prefeitos, parabéns ao povo cearense. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria iniciar cumprimentando aqui todos os presentes, cumprimentando a mulher cearense, os companheiros homens e dizer do meu imenso prazer de estar aqui, mais uma vez, no Ceará. Queria dirigir um cumprimento especial ao grande parceiro do governo federal, governador Cid Gomes. Governador, governador com o qual nós temos desenvolvido uma parceria e um conjunto de ações que me orgulham fazer aqui no Ceará e no Nordeste. Queria cumprimentar também o prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio. Cumprimentar cada um dos ministros que aqui me acompanham. Vou começar pelo ministro da Secretaria de Portos, Leônida Cristino, um ministro do Ceará. Queria cumprimentar também o Fernando Bezerra, da Integração Nacional, o ministro Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, o ministro Antônio Andrade, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ministro Aluísio Mercadante, da Educação. Cumprimentar os deputados federais, Chico Lopes, Eudes Xavier, João Ananias e José Ailton Cirilo. Cumprimentar o Domingos Filho, vice-governador do Ceará. Cumprimentar José Albuquerque, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Cumprimentar o Procurador-Geral de Justiça, senhor Ricardo Machado. Cumprimentar a presidente da Petrobras, Graça Foster. Cumprimentar a prefeita de Fortim e presidente da Associação dos Municípios, senhora Adriana Pinheiro. Por intermédio da Adriana, eu cumprimento todos os prefeitos do Ceará. Cumprimento as prefeitas e os prefeitos aqui presentes. Queria cumprimentar as senhoras jornalistas, os senhores fotógrafos e os senhores cinegrafistas. Meus amigos e minhas amigas aqui presentes, eu tenho muito orgulho de várias das medidas aqui anunciadas, mas eu queria iniciar a minha fala dizendo da importância da construção da barragem de Lontras, porque a barragem de Lontras simboliza as ações estruturantes que nós viemos fazendo aqui, nesta região do país, para superar uma carência histórica, que era esse desafio, como é que nós vamos conviver com a seca. Conviver com a seca tem várias dimensões. Uma delas é como nós iremos conviver e superar os seus efeitos, garantindo uma obra de grande duração, o que nós chamamos de uma obra estruturante. Essas obras estruturantes, aqui no caso, trata-se de aumentar, ampliar, garantir, assegurar a regularidade da água, da oferta de água. E a barragem de Lontras faz parte de um conjunto de obras que o governo federal vem realizando. Nos últimos meses, praticamente nos dois últimos meses, eu estive no Piauí, em Sergipe, na Paraíba, em Alagoas e em Pernambuco. Em todos esses estados, eu assinei contratos e visitei obras, parte deste esforço de criar barragens, adutoras, estações elevatórias que viabilizem a oferta de água. Além dessa grande obra idealizada, na época do governo do presidente Lula, pelo então ministro da Integração, Ciro Gomes, que é a interligação da bacia do São Francisco, Nós estamos realizando, simultaneamente, um conjunto de obras. O ministro Fernando Bezerra geralmente diz o seguinte, para cada um real que nós colocamos na interligação da bacia do São Francisco, nós colocamos, e ele diz sempre, entre vírgulas, conservadoramente, é o cálculo, o cálculo é conservador, nós colocamos três reais nas outras barragens adutoras e distribuidoras de água pela região. Por isso, eu fico muito feliz de estar aqui concretizando com o CID Gomes, a barragem de Londres, juntos, o governo do Estado e o governo federal, nós temos um histórico de boas obras no nosso currículo, currículo do governo federal e currículo do governo do Estado. Eu quero lembrar para vocês uma obra que eu tive um grande impacto quando eu vi uma das suas fases, que é o Eixão das Águas, que pega a água lá no Castanhão, o maior açude do nosso país, traz até Fortaleza, e que foi uma das obras que colocaram o Ceará na liderança da oferta de água no Brasil. Hoje, se algum Estado brasileiro quiser fazer uma política de oferta de água, ele tem obrigação de ter a informação do que foi feito aqui. E eu estou falando de um Estado tão distante daqui como é o caso do Rio Grande do Sul, que também tem problema de seca, a quem nós aconselhamos que tivesse acesso à experiência aqui do Ceará. Eu posso falar também, ainda nesse exemplo, da barragem Figueiredo, que quando estiver cheia, vai mudar para melhor a vida de milhares de cearenses do médio Jaguaribe. E obras como essa ocorrem e ocorrem de uma forma que é fundamental para o Nordeste, porque nós temos de mudar a velha forma de encarar a questão da seca. Nós não podemos impedir que a seca ocorra, não temos tecnologia, a humanidade não construiu uma tecnologia para isso, mas a humanidade tem tecnologia para tornar a convivência com a seca uma situação absolutamente previsível, sem crise e, sobretudo, uma situação confortável. Se a gente fizer um paralelo, é a mesma coisa que acontece em países que ficam, eu gosto muito desse exemplo, porque mostra a possibilidade de você ter uma convivência com as situações climáticas extremas de uma forma efetiva, positiva e sistemática. Eu dou o exemplo da neve. A neve acaba com tudo. A neve acaba com a produção, acaba com qualquer folha das árvores. E as pessoas nas regiões mais frias desse planeta convivem durante seis meses do ano, em muitos lugares até mais de seis meses, com frio extremo. Portanto, as ações de oferta de água, que nós chamamos de estruturantes, elas são um passo à frente, no sentido de que nós podemos sim ter uma relação em que nós utilizamos toda a tecnologia de construção de infraestrutura hídrica para dobrar a questão da falta de água. Brasil. Mas nós estamos num período de transição. O Brasil passou a ter uma política e a ter condições de fazer investimentos de forma sistemática em, a partir, assim rigorosamente falando, em volumes e significativos, a partir de 2006 para 2007. Eu estava relembrando hoje, para os governadores, na reunião do Condel, que em 2006, início de 2006, o Brasil ainda estava submetido ao monitoramento do Fundo Monetário Internacional. Naquele ano, a autorização de investimento, porque o Fundo Monetário tirava a possibilidade de você investir onde você queria. E, naquele ano, a autorização de investimento global do Brasil em saneamento, não só em oferta de água, mas saneamento, que é a água mais esgoto, era de 500 milhões. 500 milhões é o que hoje nós investimos num município de porte médio a pequeno, muitas vezes numa obra que atinge um conjunto de dois ou três numa região. O volume de gasto só nessa questão da oferta de água, aqui nesta região do país, chega a 32 bilhões agora, porque nós demos, o Brasil mudou. E o Brasil mudou no governo federal, no governo dos estados e no governo municipal. Nós vivemos uma outra época. Ainda nós teremos muito que correr para satisfazer as necessidades da nossa população, para satisfazer os anos e anos sem investimento que o país teve de enfrentar. Por isso, eu fico hoje muito feliz de estar aqui. E quero garantir uma coisa para vocês. Por isso, nós vamos ter água da interligação do São Francisco no segundo semestre de 2014. Essa água vai chegar no reservatório de Jati, na divisa do Ceará com Pernambuco, trazendo com esta água uma das mais importantes obras concebidas no Brasil na área da segurança hídrica. Eu queria dizer para vocês que, junto com essas obras estruturantes, nós somos obrigados, é um dever cívico, tanto da presidência da República, quanto dos governos dos estados, quanto dos municípios aqui do Nordeste, que é o tratamento dessa seca, que desde o início do ano passado nós viemos tomando medidas para enfrentar os efeitos dessa seca. E aí são ações emergenciais. Enquanto essas obras não ficarem maduras, nós teremos sempre de tomar ações emergenciais. E aí eu queria só mencionar algumas. Eu menciono a Operação Carro-Pipa porque ela já foi símbolo de uma política clientelística, patrimonialista, que usava a água como mecanismo de garantia de voto, de garantia de adesão política. Hoje nós estamos fazendo a maior operação de carros-pipa já vista na história do nosso país. Mas com uma instituição que está acima disto, há o Exército do Brasileiro. Hoje coordena a operação de carros-pipa do governo federal, o Exército Brasileiro. E aí nós estamos ampliando essa operação. De quatro mil e seiscentos e poucos carros-pipas nós vamos agora para 6.170. Nós, como o governador Cid falou, estamos assegurando o Bolsa Estiagem, o Garantia Safra, o Seguro Garantia Safra e também o Bolsa Estiagem, enquanto durar a seca nesta região do país. Estamos garantindo este prazo em aberto para dar segurança à população mais fragilizada pela estiagem, garantias para ela ter a certeza que esse apoio, essa rede de segurança que nós construímos será garantida. Nós também hoje, nesta reunião lá da Sudene, garantimos que o governo federal vai tomar todas as medidas para que seus órgãos, como o DENOX, a CODEVASF, o próprio Exército, a CPRM, amplie a perfuração de postos. Nós também vamos assegurar que até 2014 nós vamos fazer 750 mil cisternas, sendo que no próximo, até julho, nós queremos estar entregando mais 100 mil cisternas das 240 mil que estão previstas para 2013. Também viemos evidenciar que ampliamos a linha de crédito, aumentando em 350 milhões o crédito tanto, para aqueles que sofreram os efeitos, e aí não é apenas o agricultor, mas o pequeno comércio, o pequeno industrial, enfim, todas as atividades que giram em torno de uma comunidade. Nós também assumimos dois compromissos que eu julgo muito importantes. O primeiro compromisso é com a venda de milho. E aí, desta medida que é emergencial, que é disponibilizar o milho aqui na região, e nós sabemos que essa, ainda das políticas que nós viemos desenvolvendo aqui em conjunto, ainda ela é a mais frágil. Nós fizemos um levantamento junto com os governadores dos estados e chegamos aqui a um valor. O valor é qual é a demanda de milho. E chegamos a algo como 160 mil toneladas por mês. Nós estamos nos propondo a entregar, combinando várias formas, a Conab, o leilão com entrega do milho ensacado e colocando também o milho, como disse o governador, no porto, nos portos do Nordeste, sendo tanto públicos como privados. Esse milho vai ser vendido ao preço que a Conab pratica, que é 18 reais a saca. E esse milho nós iremos doar aos estados e os estados irão vendê-lo a 18 reais e com essa venda vão utilizar esse dinheiro, seja para comprar, como disse o governador volumoso, seja também para pagar a distribuição do milho. Com isso, nesse mês de abril e de maio nós vamos colocar aqui no Nordeste 340 mil toneladas de milho. Esse esforço terá continuidade ao longo do restante dos meses enquanto perdurar a seca. E justamente porque ele é um esforço extremamente focalizado numa questão que é crucial, que é o resgate da situação produtiva do setor agrícola, setor pecuário aqui na região, ele coloca para nós uma questão, além das obras de segurança hídrica, que é fazer barragem, fazer adutora, nós temos também uma obra de segurança produtiva e de alimentação dos rebanhos aqui. Nós, o governo federal, se propõe junto com os governadores a mobilizar as universidades, os centros de pesquisa estaduais, a Embrapa, para ter uma política de armazenagem, de silagem que permita que nós enfrentemos de forma continuada qualquer eventualidade de seca nesta região. Conviver com a seca é prevenir, prevenir e prevenir, é saber que nós temos capacidade de tornar e neutralizar seus efeitos com a ação humana, com a ação da tecnologia. A ação humana é, no caso, fazer armazenagem, silagem e também planejamento, planejar onde se pode construir, onde se pode plantar, melhor dizendo, forragem alternativa. Quais são elas? Quais são elas? Em que lugares? Como usar os perímetros irrigados ainda ociosos? Significa também aplicar a tecnologia, ver quais são aquelas formas que nesse território são mais propensas a se desenvolver melhor e de uma forma mais efetiva. A segunda questão que eu queria ressaltar é a questão do tratamento da dívida, principalmente do agricultor familiar. Nós iremos reconhecer que o agricultor familiar não tem condições de despender a receita que ele não ganhou e, por isso, iremos ter uma política para o agricultor familiar de pagamento postergado da sua dívida com bônus de inadimplência de até 80%. Além disso, eu queria destacar uma coisa que eu julgo muito importante. Acho que no tratamento e na relação do governo federal com os municípios, nós temos de olhar os municípios como agentes plenos, agentes que têm um poder efetivo, porque estão mais perto da comunidade, porque sentem o problema da comunidade, porque são pressionados também pela comunidade, porque interagem diretamente com a comunidade. É por isso que nós ampliamos aqui para esta região, que é o semiárido, mais todas as áreas da Sudene, nas quais houve a decretação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração. Nós iremos fornecer, independentemente do tamanho da sua população, um programa especial, que é uma variante desse que nós acabamos de participar aqui da entrega. Para todos os municípios, até 50 mil habitantes, o governo federal, todo município do Brasil, sem exceção, entrega uma moto niveladora, uma reta escavadeira e um caminhão caçamba. Para todos os municípios que estão na região do semiárido, ou em região na qual foi decretada a emergência reconhecida pelo Ministério da Integração, nós, compreendendo a situação especial, crítica em que ele se encontra, vamos entregar uma moto niveladora, uma reta escavadeira, um caminhão caçamba. E mais, um caminhão pipa com reservatório flexível e uma pá carregadeira. Por que essas cinco? Por que essas cinco? Porque isso dará maior autonomia para o município, maior autonomia para ele atuar, junto às comunidades que são aquelas que integram a sua região. E eu queria dizer para vocês o seguinte, a atenção e o cuidado com o Nordeste não são um favor da Presidenta da República. O que o Nordeste está recebendo faz parte dos direitos do povo nordestino, que nós estamos fazendo valer. Eu quero falar isso por uma questão. Muitas vezes, o problema era colocado nos seguintes termos. O Nordeste e a seca são um problema. Jamais houve uma atitude correta em relação a essa situação, ao longo dos anos, sobre essa situação que é a questão da existência de um fenômeno climático nessa região do país. Que, como diz o governador Cid Gomes, é a região que tem o bioma semiárido com maior população do mundo. Para nós, não pode ser isso um problema. Para nós, isso tem de ser um desafio. E, de um lado, é um desafio. E, de outro, é um direito do cidadão que aqui veio, aqui povoou e aqui não só fez tudo isso, mas inaugurou o Brasil. Não vamos esquecer aonde o Brasil começou. E eu tenho certeza que, antes de ser um problema, o Nordeste, pelos seus próprios meios, tem mostrado que é uma solução. Não só porque cresce a taxas maiores que o Brasil. Não só porque, quando teve isso de oportunidade, ampliou, assim, a sua capacidade de se desenvolver. Então, porque a vida mudou aqui, é que nós podemos afirmar, com muito orgulho e razão, que nós seremos capazes de conviver e de enfrentar os efeitos da seca. Nós não temos a pretensão, nesse estágio do conhecimento, de acabar com ela, mas nós temos a pretensão de transformar este convívio numa vitória. Eu acho que todos nós sabemos que isso é possível. Eu quero também dizer que, para acelerar a construção aqui desse novo Ceará, que eu tenho visto que é cheio de oportunidades, eu vou, junto com o governador Cid Gomes, e atendendo a uma reivindicação dele, construir um dos centros de treinamento previsto para a preparação dos atletas brasileiros para as Olimpíadas de 16, aqui no Estado. Nós, o governador e o governo federal, nós vamos investir juntos aqui 230 milhões para que, já no próximo ano, esse centro de treinamento esteja instalado ao lado do Castelão. Além disso, também, eu quero anunciar a inclusão da obra da Ponte Estalhada, do Rio Cocó, no Parque, no Programa de Aceleração do Crescimento. Nós vamos investir aqui nessa obra 277 milhões para melhorar o tráfego nas avenidas Sebastião de Abreu e Washington Soares, aqui em Fortaleza. Essas ações expressam o nosso compromisso e a nossa estratégia conjunta de combater as desigualdades sociais, de melhorar as condições de desenvolvimento regional e transformar tudo isso numa alavanca das mais poderosas para o crescimento e o desenvolvimento social. Eu queria dizer que, sem sombra de dúvida, nos últimos 10 anos, graças a um nordestino que saiu lá de Garanhuns e virou presidente da República, se superando, e também, eu acredito, graças também às novas lideranças que o povo nordestino escolheu para dirigir seu destino, seus destino, o povo nordestino, aqui no Ceará, em todos os outros estados e, de uma forma cada vez mais efetiva, mostrou o potencial de desenvolvimento dessa região. Por isso, nós todos sabemos que hoje todo mundo olha para essa região e não vê mais o chamado primo pobre da nação. O povo nordestino tem autoconfiança, tem certeza da sua capacidade e dos seus rumos. Eu quero dizer que esse momento é um momento especial, é um momento de integração e é um momento em que o país também supera duas chagas. Uma é da desigualdade social. O país hoje tem todas as condições para ser um país que caminha celeramente para superar a pobreza extrema e também para superar a perversa desigualdade. Nós ainda temos um caminho grande para percorrer, para poder superar essa desigualdade regional, territorial, que durante anos a fio caracterizou o nosso país. Agora, eu tenho certeza que juntos nós conseguiremos. Por isso, eu quero dizer que é um momento especial para mim estar aqui hoje no Ceará. Agradeço a todos e agradeço, sobretudo, ao governador Cid Gomes pela parceria que nós, nos últimos anos, eu ainda no governo do presidente Lula, como ministra-chefe da Casa Civil presenciei e agora, como presidente, tenho a imensa honra de com ele participar. Muito obrigada a todos vocês. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto